Mal começou a temporada de férias no Araguaia e uma operação já fez vários flagrantes de caça e pesca predatórias na região. Em apenas cinco dias, o total de multas aplicadas aos acusados de crime ambiental chega a 20 mil reais. O material apreendido foi apresentado hoje aqui em Goiânia. A operação recolheu 300 quilos de pescado e 20 quilos de carne de animais silvestres, muitos ameaçados de extinção. Também foram encontrados cinco armas de fogo, 203 cartuchos de munição, 21 atarrafas e ainda 59 redes. A pesca com redes é proibida no Rio Araguaia, mas como mostrou a repórter Bernadette Coelho, os criminosos saem arrastando todo tipo de peixe que encontram. Uma delas, essa, tem 80 metros de comprimento, praticamente vai de uma margem a outra do rio em alguns trechos. As imagens e fotos foram feitas durante os sete dias da operação que reuniu policiais civis, militares, fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e representantes do Ministério Público. Para tentar impedir a pesca predatória, a TAPM chega a acompanhar um cardume que há 20 dias sobe o rio. O pessoal da região de Luiz Alves continua acompanhando e o cardume segue depois para deslocamento da cidade de Baliza. Além de aumentar a vigilância no Araguaia, os investigadores se voltam para um outro braço que alimenta a pesca e caça predatórias. Estamos com o trabalho de inteligência das duas polícias buscando os receptadores, porque essa comercialização também é crime.